A editora Ática apresenta a coleção Hello, do primeiro ao quinto ano, de Eliette Canese Morino e Rita Brujim de Faria. A coleção traz novidades com um workbook, com atividades para cada unit. Na sessão Reading, há novos textos com exercícios. Esses textos são de vários gêneros e tratam de assuntos como meio ambiente, reciclagem e proteção aos animais. O reader que acompanha o volume ganhou uma versão e-book, disponível no portal pedagógico. Hello propicia um trabalho equilibrado com as quatro habilidades, listening, speaking, writing e reading. Além disso, os conteúdos são contextualizados e os temas relacionam-se com o universo do aluno, levando em conta as características de cada etapa do seu desenvolvimento. A obra se destaca pela seleção, distribuição e exploração dos temas e conteúdos, com base no método dos círculos concêntricos, ou seja, parte do mais próximo para o mais distante do aluno. Assim, no Stage 1, a sequência das unidades começa com o próprio aluno. Em seguida, vem a família, a casa, a escola, a cidade e outros. O manual do professor apresenta sugestão de roteiro de aula, sugestão de uso dos suplementos de apoio didático da internet e do material complementar, um banco de jogos e atividades, sugestões para atividades em lousa digital e mais atividades complementares para cada stage, além de modelos de avaliação. Esses recursos ajudam o professor na preparação das aulas, na elaboração de avaliações e atividades extras para trabalhar na sala de aula. Cada volume inclui também um CD com faixa multimídia, cards e um jogo de pista temático. A CIDADE NO BRASIL